O órgão menor for a compreensão do direito da propriedade industrial, mesmo do direito de autor, mais robusto deve ser o órgão que controla e que confere esses direitos no país. Nós temos tentado ampliar a função e não ficarmos simplesmente em ser um ente de registro e de inscrição. Bom, apesar de que a lei argentina e em muitos países da América Latina se remonta ao siglo XIX, tivemos durante muitos anos, talvez durante um siglo, uma direção nacional. Reciém no ano 95, quando se dicta a Lei 24.481, que modifica a Lei de Patentes, se criou o INPI como organismo autárquico e independente com patrimônio próprio. A USPTO é uma missão muito ampla, que realmente façam a inovação, competitividade e crescimento econômico. Primeiro, nós procuramos proporcionar qualidade e examinamento de patentes e trademarks. Segundo, nós procuramos guiar a política de IP doméstica e internacional. E neste área, isso pertence a não só patentes e trademarks, mas também a matemática e a matemática de IP. Qualquer propriedade intelectual é envolvido neste objetivo particular. Para todos os países de direito de autor, marcas, indicações geográficas e patentes, é uma oficina que vê observância. A observância dos direitos também se faz dentro do INDECOPI. E, finalmente, é uma agência que promove o uso estratégico da propriedade intelectual a nível nacional em todas as manifestações. Todas essas definições vêm fundamentadas nos ADPICs. Os ADPICs colocam um piso mínimo, em que dizia que tínhamos que ter a proteção dos direitos, mas a observância, cada país podia decidir se o levava ao jurisdiccional, se criava uma jurisdição especializada ou como decidir. É assim que os ADPICs não permitiam esta liberdade e por isso se dão diferentes maneiras de implementar esses acuerdos. Não necessariamente todas as oficinas têm o mesmo objetivo, aunque se chame oficinas de propriedade industrial ou propriedade intelectual. Por exemplo, vemos que no caso da República Dominicana e Guatemala é mais ou menos similar, as funções são similares. que todas são oficinas que são praticamente registradas, que o que se fazem é assistir às entidades, aos tribunais ou informes, participar em tudo o que é educação. Acho que todas as oficinas, justamente, uma das funções que tem é educar e fomentar a atividade inventiva e as inspeções, como nos disse Laura também, que é parte da USPTO. Então, também temos como as oficinas que também têm funções de direito de autor. O INDECOPI tem uma função totalmente ampliada de direito de autor, inclui dentro de suas funções, e o INPI, aunque somente é limitada, mas registra os programas de computadoras. Às vezes, nós reclamamos no sector privado, mas não queremos na gerencia pública. Nós pedimos à gerencia pública uma quantidade de coisas sem que tenha os recursos para fazê-las. Então, o direito de autor, desde a sua concepção, é concebido como um direito em que o registro se paga muito baixo e o que a autoridade tem que fazer é muito. Para ter unificado o departamento de direito de autor com o de propriedade industrial, e, na minha opinião, é acertado. Porque, definitivamente, aí é onde vão estar os professores, e é muito mais fácil para o usuário também acudir a uma única instituição, com uma única direção, que vai ser um mesmo alineamento, que ter que acudir a entidades separadas. Em a mesma criação do INPI, essa lei de patentes do ano 95, há um artigo que fala de observação. E vemos também que, por exemplo, a aduana tem a facultade de perseguir os infratores, de ter mercadoria na aduana, e é um organismo administrativo. O U.S. Copyright Office está em charge de advogar o nosso Congresso sobre todas as questões de copyright, e o U.S.PTO está em charge de advogar o nosso Presidente através do nosso Secretário de Comércio sobre questões de política de copyright. Então, esse é o sistema atualmente e como funciona. Eu quero permitir, mudar o nome um pouco ao conto, não? Não me gostaria de chamar o direito de autor com o patente do feo. Vamos chamá-lo o direito do dormimento. Todo este movimento que hoje em dia se chama a Economia Naranja. Su base, basicamente, são obras protegidas por o direito do autor. E disso temos muitos em nossos países. Muita expressão e manifestação cultural. O que estamos fazendo hoje em Perú? Estamos promocionando o sistema de direito do autor. A partir do próximo ano, o registro será em linha e será gratuito, e a gente protegerá seus direitos. A partir do próximo ano, o registro será em linha